O deputado Marcelo Nilo, para mim, é um deputado atuante, um cara que está presente na cultura do nosso Estado, é um sertanejo arreptado, que gosta de arte, que gosta de música, de literatura, é esse cara brilhante que está comandando a Assembleia Legislativa. Marcelo é uma figura incrível, ele representa muito para mim, representa como um amigo, primeiro, e como um cara que está focado ali, participando de nossa vida, contribuindo diretamente com a cultura, a gente tem interesse de bater papo com ele, porque ele é esperto, é sagaz, é um cara inteligente, vibra com o que a gente faz. Eu acho que isso é um dado muito positivo em Marcelo. O deputado Marcelo Nilo teve a sensibilidade de sentar com os forrozeiros, com os artistas que fazem a cultura nordestina, para criar a Lei do Zabumba. Uma lei que permite uma organização, uma forma diferenciada de tratar a nossa música. É uma coisa muito bacana, positiva para os artistas, positiva para os produtores, e isso foi uma bela ideia de Marcelo Nilo. Uma coisa que me impressiona foi a sensibilidade dele com a literatura. Estou com um livro também lançado, que é o número 45, uma coleção chamada Gente da Bahia. Eu estarei participando dela e logo, logo vocês terão. Isso é mais um trabalho de Marcelo Nilo.